Joga pra cima, Pimentão! Sente aqui, preciso te falar Por um segundo, vem me escutar Falar pra ti, palavra sem dor Gritar bem alto, eu te amo amor E esquecer de tudo que passou É vida nova, tudo por amor Deixar felizes nossos corações Trocar carícias, haja emoções Muita alegria pra quê? Pois sem querer, não te deixo mais Só, nunca mais, você fica de bobeira assim Vem cá, meu bem, me dá um abraço No embalo dessa multidão Pois sem querer, não te deixo mais Só, nunca mais, você fica de bobeira assim Vem cá, meu bem, me dá um abraço No embalo dessa multidão Ea, ea Sente aqui, preciso te falar Por um segundo, vem me escutar Falar pra ti, palavra sem dor Gritar bem alto, eu te amo amor E esquecer de tudo que passou É vida nova, tudo por amor Deixar felizes nossos corações Trocar carícias, haja emoções Muita alegria pra quê? Pois sem querer, não te deixo mais Só, nunca mais, você fica de bobeira assim Vem cá, meu bem, me dá um abraço No embalo dessa multidão Pois sem querer, não te deixo mais Só, nunca mais, você fica de bobeira assim E vem cá, meu bem, me dá um abraço No embalo dessa multidão Vamos cantar! Foi sem querer, não te deixo mais Só, nunca mais, você fica de bobeira Foi sem querer, não te deixo mais Só, nunca mais, você fica de bobeira Foi sem querer, não te deixo mais Só, nunca mais, você fica de bobeira Legenda por Sônia Ruberti